Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto bíblico, 2 Reis 18, 4, vamos avaliar a Bíblia da CNBB. Vamos ver como ela se comporta. 2 Reis 18, 4 é o texto da alegada, porque muito provavelmente, quase que certamente, é uma ficção. Reforma de Ezequias, durante a qual ele teria destruído quatro equipamentos litúrgicos de Jerusalém e, eventualmente, dos arredores. Vamos ver como se comporta a Bíblia da CNBB. Destruiu os lugares altos e quebrou as colunas sagradas. Derrubou o tronco sagrado e despedaçou, inclusive, a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam-lhe incenso. Chamava-se Noesta. Vamos lá, vamos avaliar pedaço a pedaço e aí eu tenho uma visão geral para dar um parecer. Destruiu os lugares altos. Ok. Altos, lugares altos. O século XX quase inteiro dominou a explicação de que se tratavam de colinas arborizadas, eventualmente artificialmente arborizadas, com carvalhos e outras árvores, para o culto popular, o culto de fertilidade. Há quem diga que não, não se tratam de colinas arborizadas, mas palanques feitos na cidade, palcos, tablados para rituais litúrgicos. Eu sempre acompanhei a interpretação de se tratarem de colinas arborizadas, onde eventualmente trabalhavam, antes de serem comprados pelo Templo de Jerusalém, no período pós-exílico, os antigos levitas, sacerdotes populares, sacerdotes dos altos. É uma hipótese. Derrubou o tronco sagrado. Veja, o termo que está no hebraico aqui é ha-ashera. Imagina-se tratar-se de uma representação de madeira da ha-ashera, a deusa ha-ashera. Essa representação de madeira pode ser uma árvore, uma árvore estilizada, pode ser o tronco da árvore. Não me parece que fosse um tronco, um pedaço de pau, um pau de sebo, porque precisaria remeter a esta imagem à tradicional representação da deusa ha-ashera na forma de árvore. Então, eu acho que seria uma árvore estilizada. Se não for a estátua de uma mulher, a estátua da deusa, o que é plenamente possível, seria uma árvore estilizada. Então, tronco... Mas vejam, tronco sagrado não demonizou, não escarneceu, como aquela Bíblia de triste referência, só de mencionar a tradução já ficou com raiva, pós-ídolo, tronco sagrado, ficou respeitoso. Ainda que a atitude de Ezequias não seja nada respeitosa. Lembra o comportamento de Muhammad e os muçulmanos quando inventaram e implementaram o Islã, quebrando as imagens dos árabes, que eram politeístas e icônicos. Lembra a origem de triste memória do protestantismo iconoclasta, de proibir e destruir as imagens do culto cristão, até então celebradas. Tronco sagrado fica respeitoso. Mas o leitor jamais saberá, lendo esta Bíblia, que este tronco sagrado aqui escrito é, na verdade, uma representação da deusa Asherá. Então, não acho que a tradução tronco sagrado possa ser utilizada sem uma nota. A nota deveria esclarecer o leitor e, de outro modo, do modo como aqui está feito, sem nenhuma observação, morrerá cego e ignorante a respeito da destruição suposta que Ezequias faz da deusa. Se tratando a CNBB, de uma Bíblia católica ou romana que preza pela veneração de Maria, me parece que uma nota chamando a atenção para o fato de que Ezequias, como os protestantes, derrubam a deusa, seria de bom grado. E, finalmente, despedaçou, inclusive, a serpente de bronze. Eu acho que eu pulei, né? Eu pulei colunas sagradas. Destruiu os lugares altos e quebrou as colunas sagradas. Ele traduziu Macebote como colunas e acrescentou um sagrado. Disse que Macebote são colunas sagradas. Não acho que colunas seja uma boa tradução. Estela seria uma tradução melhor. Esse sagrado aqui é um esclarecimento, né? É mais um acréscimo de sentido ao termo do que uma tradução. Então, Macebote seriam estelas sagradas. Mas estelas são sagradas. Poderiam ser estelas meramente de propaganda, né? Eventualmente. Bem, não traduziria colunas sagradas, traduziria estelas. Não traduziria tronco sagrado, traduziria asherá. E, se traduzisse tronco sagrado, eu colocaria uma nota de rodapé. Não tem. E despedaçou, inclusive, a serpente de bronze. A serpente de bronze. Esses quatro equipamentos que, supostamente, Ezequias destrói, supostamente, porque é provável que essa reforma seja uma invenção literária, uma ficção. Nunca teria ocorrido. São equipamentos de prática religiosa. Por isso, se você vai traduzir como colunas, eu não recomendo mais fazer o quê? Porque, obviamente, são sagradas. São os altos, colinas arborizadas para a prática de culto, de fertilidade, como aquelas que o livro de Oseias condena. Ai, de todo homem que se deita debaixo de toda árvore frondosa. Muito provavelmente, os altos eram esses lugares. As Macebotis são estelas, muito provavelmente estelas funerárias, vinculadas ao mundo dos mortos, ao Sheol, talvez portais liturgicamente compreendidos, porque não tem mundo de morto, muito menos portal de mundo de morto. Diga o religioso o que quiser dizer. É engraçado, porque os religiosos se desmetem uns aos outros, mas, quando a gente os desmentem, eles ficam aborrecidos. O tronco sagrado aqui traduz a Xerá, que é uma representação religiosa, litúrgica, icônica da deusa Xerá, primeiro esposa de El e, mais tarde, esposa de Yavé. E a serpente de bronze é a representação dos serafim no templo de Jerusalém. você pode assistir aos vídeos aqui no canal que discutem a identidade do serafim como representação da serpente de bronze na corte celeste de Yavé. Bem, o resultado é duas traduções, ok? Lugares altos e serpente de bronze e duas mais ou menos. Então, eu daria meio ponto para tronco sagrado e meio ponto para colunas sagradas. Então, vai ficar com 1,25, 1,25, 2,5. Perdeu 2,5 pontos, vai ficar com 7,5. Nada mal. A Bíblia judaica ficou com 8, a CNBB ficou com 7,5. Não é uma nota ruim, considerando-se que de cada 100 análises bíblicas eu tenho aprovado uma. E olha que eu aprovei duas na sequência. a Bíblia judaica completa do David Sterr, Vida Nova, e agora a Bíblia da CNBB. Está aqui, Bíblia Sagrada, edição da CNBB. Nota 7,5 para 2 Reis 18,4. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos e torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vai um café?